O que é o Paulo Neves? Eu acho que vale a pena ouvir a gravação, em vez de eu só cantarolar, porque tem uma série de elementos, de harmonia e tal, que eu espero conseguir fazer soar isso aqui agora. O que é o Paulo Neves? 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 festo lírico sobre o lugar da canção no Brasil, que é uma canção que acho que está justamente num lugar intermediário em que seria a música de massas e grande quantidade e de presença no mercado, na indústria de disco, e o livro de poesia, por outro lado. Acho que há um tipo de canção no Brasil que ocupa esse lugar intermediário. De certo modo, ela tem mais presença, porque tem as facilidades que a música permite, de uma difusão mais fácil do que a de um livro de poesia, ao mesmo tempo que ela está muito longe das canções que tocam nas novelas e que estão, em suma, conhecidas em grande escala. Então, esse é um lugar curioso muito brasileiro, a propósito, o estabelecimento desse lugar. Porque, nos anos 60, a tradição da poesia cantada que vinha, que se formou na música popular, deu um salto, vamos dizer, de autoconsciência e de quantidade que foi dado na Bossa Nova e seus desdobramentos que fez com que existissem no Brasil grandes poetas da canção, que são da poesia cantada, ou seja, que estão entre os maiores poetas contemporâneos e que fizeram, não propriamente livros, mas canção. Ou melhor, completando, curiosamente, muitos desses poetas fizeram livro e canção, que é um outro traço muito particular brasileiro. Se nós pensarmos que Chico Buarque, de Holanda, que é um cancionista que todos nós haveremos de reconhecer como estando no centro da poesia cantada no Brasil, é autor de quatro romances que têm importância na cena brasileira. Que Caetano Veloso tem dois livros de ensaios com um caráter reflexivo e crítico considerável. que Tom Zé tem um livro chamado Tropicalista Lenta Luta, que é, ao mesmo tempo, um texto que tem propriedades de escritor. E, sem falar em Arnaldo Antunes, Alice Ruiz, Paulo Leminski, Luiz Tati, Luiz Tati como teórico, semioticista e autor de canções. E, em suma, toda uma geração que transita o transitor. Antônio Cícero, autor de densos ensaios filosóficos, como Finalidade Sem Fim, O Mundo Desde o Fim, e autor de canções que frequentaram a Parada de Sucesso, em parceria com Marina Lima ou com Lula Santos. Isso é uma coisa quase difícil de explicar a alguém, que, fora do Brasil, não fosse capaz de entender que não se trata de diletantismo. Não é um filósofo que resolveu passear pela canção para se distrair, ou então para obter os lucros das vendagens. Ou não é, portanto, alguém que, escrevendo poesia e sendo renomado cancionista, resolveu, por veleidade, também se apresentar, se candidatar a romancista. Mas é alguma coisa que está ligada a uma dinâmica cultural muito singular que está em jogo, na verdade, nesse trânsito de que estamos falando aqui. Então, por isso, quando essa canção diz Eu Jogo Pérolas Aos Poucos, evidentemente, jogando com a referência bíblica sobre as pérolas aos porcos, e, na verdade, aos poucos aqui, que não é nem uma afirmação de timidez ou de se confrontar com pouco, mas pode ser lido como Eu Jogo Pérolas Aos Poucos, quer dizer, num ritmo, numa frequência, numa outra escala, num outro lugar, num outro tempo, num outro ritmo. Quer dizer, o lugar dialogal em que esta poesia cantada se coloca não é, de certo modo, dos efeitos da imediatez, mas ela, vamos dizer, habita um outro tempo, digamos assim. Esta ironia e autoironia está contida nesta, vamos dizer, plangente e melancólica canção, que, na verdade, não é nada deprimida, eu faço questão de dizer. E ela é, curiosamente, baseada melodicamente num correspondente, vamos dizer, musical do Anjão do Mãe. Ou seja, ela tem uma melodia que parece que terminou, mas ela se compreta. Onde a frase continua, mas ela tem essa longa suspensão, que é o efeito da entrelinha de que nós tínhamos dito, mas no plano, justamente, cancional. Eu jogo pérolas aos poucos, ao mar. Eu quero ver as ondas se quebraram. Enquanto isso, o piano faz esse movimento aqui, portanto, a questão da ondulação, dessa suspensão, dessa relação com a onda, como sendo o acontecimento que se dá, que se invoca, digamos assim, que se chama, mas que está ali presente pelas pulsações, pelas ondulações, e aí a frase se completa depois.